Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é domingo, dia 17 de julho. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, é Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da Palavra No evangelho de hoje, Jesus é acolhido por duas irmãs, Marta e Maria. Marta serve, Maria contempla. O que é mais importante, acolher ou servir? Como Marta ou deter-se aos pés de Jesus em contemplação como Maria? Apesar de concluir que Maria escolheu a melhor parte, Jesus não exclui de modo nenhum o dever do serviço disponível e a acolhida amorosa ao próximo. Neste domingo, a estilo de Abraão e de Marta, somos convidados a acolher e servir a Deus presente em nossos irmãos e irmãs. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, a Palavra de Deus é muito clara. Por meio dessas atitudes de Marta e de Maria, Jesus ensina a harmonizar as nossas ações de acordo com a nossa oração, como uma dona de casa. Marta demonstrava ter muitas preocupações com os afazeres a fim de receber aquela visita ilustre. Maria, a irmã, pelo contrário, estava completamente desligada das obrigações sociais. Por isso, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Diante daquele quadro, Jesus fez ver a dona da casa que ela estava equivocada, pois perdi a seu precioso tempo, agitada por muitas coisas, enquanto Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Jesus também nos ensina a saber acolhê-lo. Em nossa casa, aproveitando a oportunidade para oferecer os seus ensinamentos, quantas vezes temos convidado Jesus para entrar na nossa vida? Queremos conhecê-lo, desejamos receber as suas graças de cura, de libertação e solução para os nossos problemas. No entanto, nos esquecemos de sentar para escutá-lo. Não abrimos a sua palavra para conhecê-lo melhor e nos agitamos preocupados em fazer alguma coisa para agradá-lo. Fazemos promessas, jejuamos, rezamos novenas, até os servimos na igreja ou na comunidade. Mas não paramos para fazer a nossa oração pessoal, que é a oportunidade de aprender com ele a palavra-chave, que nos oferece o remédio para curar as nossas enfermidades. Há muitas pessoas que entendem ser o trabalho uma oração. Desde que ele seja para a glória de Deus, isso também é verdade. Mas quando agimos assim, dentro de nós haverá sempre o silêncio e o vazio que a ausência da oração pessoal provoca. A ação que agrada a Deus é aquela que advém do nosso diálogo com ele. Pois só assim iremos descobrir qual é a nossa parte na sua obra. Assim seja. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que desse a bênção de Deus, todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente domingo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto